A roupa era de um egípcio, a fala era de um egípcio, a comida era de um egípcio, mas o coração era de um hebreu. Acredita no que eu vou te falar. Você pode ser totalmente mudado por fora, mas o maior objetivo do diabo e de Deus não é me mudar por fora. O maior objetivo tanto do diabo como de Deus é me transformar, o diabo quer me mudar por dentro, Deus quer me transformar por dentro. Deus quer mudar a nossa vida e observe que Moisés não mudou, os anos, olha para o trovão, os anos passaram, quantos anos se passou? Repita comigo, 40 anos. O coração de Moisés não foi mudado, nenhuma imposição que veio sobre Moisés mudou Moisés, nenhuma cultura mudou o coração de Moisés, nenhuma alimentação mudou o coração de Moisés, Moisés falava da forma que foi ensinado, mas o coração de hebreu continuava o mesmo. Olha para mim, Moisés não mudou, e a Bíblia vai dizer que ele vai sair agora, para visitar o seu povo. E quando Moisés visita o seu povo, a Bíblia diz que tem um egípcio agora, que está maltratando o hebreu. Moisés então vai dizer para aquele homem não tocar mais naquele hebreu, para que ele não machuque mais aquele hebreu. Mas quanto mais Moisés falava, mais aquele exaustor batia no hebreu, Moisés não gostou. E a Bíblia diz que o homem mais manso da terra, vai cometer um assassinato. Olha para mim, segunda coisa que eu aprendo, primeiro que o coração não muda. Segunda, é que às vezes você pode cometer um ato, simplesmente por um sentimento chamado ira. Porque para tirar a vida de alguém, Moisés não estava endemoniado. Mas Moisés deixou crescer dentro dele um sentimento que todo ser humano tem, ira. E por causa de um sentimento, Moisés cometeu um ato impensado. Ele tirou a vida de alguém. Hoje, quando a gente vê alguém tirando a vida de alguém, fala, está endemoniado. Mas Davi, quando arrancou a cabeça do gigante, não estava possuído. Um sentimento pode fazer a gente, oh glória. Um sentimento pode fazer a gente cometer uma loucura. Duas coisas podem destruir a gente. Primeiro, um membro, a língua. Segundo, um sentimento. Você quer ver uma coisa? Por que Caim matou Abel? Porque Abel sentiu, porque Caim sentiu inveja de? Então olha para cá. Primeiro, ele sentiu um sentimento. E por causa do sentimento que ele alimentou, a mão produziu. Tudo que você armazena, sua mão normalmente vai realizar. Seu corpo normalmente vai realizar. Cuidado com aquilo que você está alimentando. Porque tem coisas que você está guardando que Deus não quer que você guarde. Tem coisas que você está alimentando que Deus não quer que você alimenta. A Bíblia vai dizer que assim sucede. Caim sente inveja de Abel. E por causa daquele sentimento, ele vai matar Abel. A Bíblia vai dizer que vai acontecer a mesma coisa agora com Moisés. Não com sentimento de inveja. Mas vai nascer um sentimento de ira. E a Bíblia vai dizer que por causa daquele sentimento, Moisés agora mata. Diga mata. E o que Moisés vai fazer? Ele vai agora enterrar o cadáver. Segundo a nossa lei, é ocultação de cadáver. Mas não existe crime perfeito. Alguém viu. Eita glória. Eu vou falar, Jesus. Eita. Agora vamos olhar por outra visão. Se Moisés não fizesse aquele crime, ele estaria no Egito até hoje. Não use isso aqui como regra. Mas apenas por um dito popular. Deus escreve torto por linhas certas. Moisés vai cometer aquele crime. Mas é justamente aquele crime que vai tirar Moisés do Egito. Quando ele vai no outro dia, a Bíblia diz que está havendo briga agora entre judeus, hebreus e hebreus. Moisés abre a boca e diz, ô meus irmãos. Por que vocês estão brigando entre si? Aí o hebreu abriu a boca e disse assim, ué. Quem te colocou sobre governante e juiz sobre nós? Vai querer fazer com um de nós como tu fez com o Egito? Onde? Aí a Bíblia diz que quando Moisés soube daquele negócio, Moisés foge do Egito e vai para Midian. Eita, tem coisas que Deus está permitindo. Que é justamente para tirar você do lugar que você se encontra. Eita glória. Eu vou falar, tem coisas que ainda que seja o diabo que arma. Observe que ali não teve o diabo. Ali foi um sentimento de ira que envolveu o coração de Moisés e Moisés matou alguém. Mas quando Deus está num negócio, olha pra cá. Foi por causa daquele sentimento de ira que Moisés foi parar no Egito. Diga, no Egito. Perdoe-me. No deserto, diga, no deserto. Agora, olha que coisa profunda. Pega aí, só vai dar glória se tu pegar. Foi. Varão. Foi por causa de um sentimento de Moisés. Moisés, que Moisés vai sair do Egito e vai para o deserto. Foi por causa do sentimento de inveja dos irmãos de José, que vai mandar José para o Egito. Você não pegou? Tem gente, olha como é que Deus é terrível. Tem gente que Deus quer tirar do Egito. Tem outros que Deus quer levar no Egito. Oh, glória. Eita, olha pra mim. Eita, glória. Olha que coisa interessante. Quando Deus quis tirar Moisés do Egito, Moisés sentia um sentimento de ira. Mas quando Deus quis colocar José no Egito, os irmãos sentiram inveja. Você não pegou, né? Tem lugar que Deus quer te tirar. Mas enquanto Deus está tirando uns, Deus está colocando outros. Oh, glória. Oh, glória. Eu vou falar, Jesus. Só pega se tu der glória. Só vai dar glória se tu pegar. Moisés sai do Egito e vai para o deserto. Sabe por quê? Ele vai passar 40 anos no Egito. Depois vai passar mais 40 anos no deserto. Tem gente que está me olhando aqui e está dizendo, não estou entendendo nada. Estava na boca, tinha dinheiro saindo até pela cueca. Estava na boca, estava na vida errada, tinha dinheiro para tudo quanto é lugar. Agora em tempo, a presença de Deus parece que eu estou no deserto. É Deus dizendo, oh, glória. Quando você estava no Egito, era o faraó que te dava. Agora que tu está no deserto, é eu que vou tirar o que o faraó te deu. Para que eu possa dar na sua mão o que eu tenho preparado. Você já viu alguém correndo de um lugar? Você já viu como é que alguém sai correndo de um lugar? É sempre assim, oh. É ou não é? Todo mundo que corre sai de cabeça baixa. Mas quando o anjo chegou na sarça. Olha que coisa interessante. Deus desceu na sarça e disse Moisés. Quando Moisés ouviu aquela voz, a Bíblia diz que Moisés não ousava olhar para a sarça. Aí o grandão abriu a boca e falou assim. Tira a sandália dos teus pés. Porque a terra que tu pisa é terra santa. Vou falar baixinho. Para Deus tornar o local santo, não precisa estar na igreja. Aonde Deus está, ele santifica o lugar que ele se encontra. Eita glória. Viu o que o grandão falou? Mateus 18, 20. Aonde estiver dois ou três no meu nome, lá eu estou no meio deles. Tem pregador que é bobo. Tem pregador que é bobão. Tem cantora que é bobona. Quantos membros tem na tua igreja aí? Se tiver menos de cem, eu não vou não. Jesus que é Jesus, só precisa de dois. Oh glória, por que você também não vai dar? É por isso que Deus não honra. Tem gente que quando tem pouca gente na igreja, ele não prega a melhor mensagem. Ele não canta, quer contar qualquer coisa. Olha para cá. Sabe qual é o problema? Tem gente que se soubesse o valor da honra, ele honraria a noiva do Senhor. Porque se tiver dois, Jesus está no meio. Você sabia que aquela mensagem que eu preguei em 2014 que explodiu do pódio? Eu acabei de pregar naquele tempo, na terça-feira. Quando foi na quarta, eu estava no Rio pregando para oito pessoas. Eu, minha esposa e minha filhinha, o rapaz que me levou deu doze. Preguei uma hora e meia para doze pessoas contando comigo. Você não pegou não? Jesus não disse assim, ser fiel no muito eu te coloco no pouco. Ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Oh glória. Oh glória. Cadê? Olha para cá. Pregador tem que ser igual camelo. O camelo tem pata gelatinosa. Aonde o camelo pisa, ele se adapta. Pregador tem que ser dessa forma. Cantor tem que ser dessa forma. Tem dez pessoas, vou pregar para dez pessoas. Tem vinte pessoas, vou pregar para vinte pessoas. Tem uma pessoa, vou pregar para uma pessoa. Oh glória. Oh glória. Tem que se adaptar. Jesus pregou para a mulher samaritana. Oh glória. Agora olha para mim. O anjo do Senhor chegou para Jacó e disse assim, tira a sandália do teu pé. Agora olha para mim para ver se tu pega. Se Moisés não tira a sandália, Deus enviava ele. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Se Moisés não tira a chamada, Deus enviava ele. Porque toda chamada começa com obediência. Tem gente que tem chamada. Deus já falou que vai levar. Deus já falou que vai viajar. Que vai rodar com ele e com ela. Mas o problema É que eles querem fazer a chamada de Deus com a sandália do Egito no pé. Quer pregar, mas quer continuar no pecado. Quer pregar, mas quer continuar no adultério. Quer pregar, mas quer continuar bebendo, fumando, se prostituindo. Tem que arrancar a sandália do pé. Alguém abriu a boca e disse, a única coisa que Moisés tinha do Egito era a sandália. E Deus abriu a boca e falou, eu não quero que tu me sirva. Com coração de judeu, mente de judeu e pé de Egito. Eu quero tudo. Eu quero pé, eu quero coração, eu quero olho, eu quero boca. Eu quero mão. Oh glória. Ei, olha pra mim. Olha pra cá. Eu vou falar, Jesus. Eu vou falar, peraí. Você observa que mesmo sem Moisés ir, pastora Simone, ele viu fogo. Mesmo com a sandália no pé, ele viu fogo. Mas Deus só enviou depois que ele tirou a sandália. Tem gente que tá vendo fogo, tá sentindo fogo, mas não sai do lugar. Agora, olha pra mim. Deus é um dêntrema. Deus esse, tira a sandália. Quem pediu foi quem? Mas quem tirou? Quem? Deus pede, Deus não te obriga. Tem coisas que Deus já quer tirar da sua vida. Enquanto você ficar assistindo site pornográfico. Se masturbando. Mandando fotinha seminua. Mandando nudes. Deus não vai poder te usar. Tem que tirar a sandália. Acabou, glória a Deus agora, né irmão? Você não achou que eu ia chegar aqui hoje e entregar a chave de carro pra você aqui hoje? Eu vim debaixo da graça pregar aqui hoje. Meu corpo tá cansado, mas eu ainda tô no óleo. Abre essa boca. Varão do céu. Cadê você que vai dar aquele glória que deixa Jesus feliz e acapetada nervosa? Agora, olha pra mim. Por que Deus usou Moisés daquela maneira? Primeiro porque ele obedeceu e passou no processo do deserto. Olha pra mim. A chamada que Deus tem pra você, só se conclui depois do deserto. Saiu da boca. Já tá ficando privado de dinheiro. Já quer voltar pra boca. Não tem chamada. Ah, eu não tô aguentando. Vou fazer um 5-7 de novo. Não tá aguentando. Se você lesse provérbios, você entenderia que melhor é um pouco com paz do que o muito com perturbação.